Quatro horas da madrugada De nada, de a voz de quem tanto te adora Eu lamento de um triste caboclo Com a alma cheia de dor Que morrendo vai pouco a pouco Padecendo pelo seu amor Minha vida está tão vazia É por isso que eu estou aqui Não é sonho, não é fantasia É saudade que sinto de ti Vem querida, abrir a janela Vem ouvir quem te chama sou eu Vem a ver como a lua é tão bela Não despreze este amor que é só teu Nosso amor será sempre sagrado É o tudo pra nós nessa vida Serei sempre teu eterno amado Tu serás a minha querida Seguimos a vida juntinho Para onde o destino marcar Deus no céu guiarás o caminho Só a morte vai nós separar Não despreze este amor É o tudo pra nós que tê o ful Não despreze este amor Para onde o destino marcar